Estava com saudade de mim, meus parceiros? Voltei à tona! Primeiro vídeozão aí pra vocês, pra voltar online com o canal, certo? Vai com essa motoca aqui, ó. Quem conhece? Horneteira. Horneteira 2010. Top, top, top. Sonho de consumo uma dessa. De muitos, até meu. E esse carrinho aqui, ó. Saverão. Depois a gente vai falar sobre ele aí. Vou mostrar pra vocês. O porquê que tá comigo. Fechou, meus parceiros? Vamos que vamos, né? O que nos agrada, grau e corte. Hornetão tá solcando, bicho. Brava. Não é minha. Não é minha, é do parceiro. E ó o parceiro. Não vai usar mais, parceiro. Vamos que vamos, parceiro. Só tchau e bal. Ah, que berra, hein, mano. E aí, joga ali. É forte demais a horneteira. Você tá dando, bicho. Ficou sozinho a moto, né, louco? Fechei a viseira aqui, tô com o microfone. Vamos ver se tá com a viseira aberta, né? Vamos ver se tem um ângulo da moto, da moto também, né? Vamos ver se a moto tá gravando, se a moto tá gravando. Tá tudo torto porque eu... Pulei que pegar um pouco. Eita. Vamos que vamos. Vamos. Do parceiro, isso que tá doido. Oh, yeah. Oh, yeah. Nossa, esse circuito está lá bem cortando demais Mas que eu vou ter que colocar essa GoPro mais pra cima Olha como o bagulho é bem certo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Então alguém tem que pegar o meu comentário, então Eu vou deixar o meu comentário Se ele entrou, o bicho está doido Eu meti uma água, né? Aqui o parol ali, o circuito em casa, o circuito em casa Tranquilo, hein? Dá pra dar um grauzinho da hora aqui se fechar Opa, só foi eu falar, hein Eu gosto de segundinha pra ela ir embora, tá ligado? Segundinha nós chamamos e ela vai com a função Caramba, não é dessa moto agora? Que motor, tem que ir com a função e a função Mas eu to com a linha lá, sempre errona Sonho de conhecimento de alguém que está ficando gravando Vamos sair daqui, Brada? Nossa aqui é muito gostoso, não é o Hornetone? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Viu como ela vem o Brasil? Vou pegar do outro lado ali pra nós mandar um grauzinho E lá no radar Vou pegar do outro lado ali pra nós mandar um grauzinho ali no bicho Turmeza? Deixa eu ver Tá buscando e tá gravando, mas tá meio torto né Mas tá suave, nós vamos arrumar aí com o tempo, turmeza? Mas tá voltando agora todos atualizados de Youtube Não sei mais mexendo em câmera, não sei mais Não sei não né É que faz tempo que eu não Dou uma tensão, então Eu já perdi a prática né É igual ao grau que você ficar mocoto sem finar Você vai perder um pouco da prática Mas você nunca vai desaprender né É igual ao Youtube Canal, esses bagulho Tem que dar atenção né rapaziada Mas esse é o primeiro vídeo de nós Vamos voltar à tona Olha, tá meio torto, dá pra ver daqui Eu quero que o farol feche ali Pra ficar a pista livre, tá ligado? Ficar empinando com um monte de carro, você não vira mano E tá com freio, ó Nem tá aliviado Por isso que eu gosto de dar uns gramas de segunda Que aí vai mais rápido E a roda não trava Não trava assim, travar é trava né Mas demora mais Não, pra mim não é foda né Eu gosto de chamar ele naquela ondulaçãozinha ali Da hora ali ó De segunda ali, vem como Você vai ver Eu vou alinhar essa GoPro aqui Lá em casa Vou colocar ela mais pra cima, eu acho E esse capacidade que vai ser só pra gravar um vídeo Olha lá, tchau obrigado Tchau obrigado Radar Agora é lindo né, motocor É lindo Agora vai hein, vamos que vamos Tchau O que é isso? Vamos lá dar um salve no dono dessa moto aqui, pegar minha moto né, tá só com a moto que mudou até foda, se tem algum desacerto aí tá ligado, mas tem que arcar então vamos, prevenindo de remediar né O que é isso? 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 O que é uma sede? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É difícil de ver, ali é a câmera de qualquer jeito, só pra gravar o abrigo Deixa eu curtir um pouco aqui assim, mas o primeiro trabalho aí Com o Ford, quando a minha quebrada aqui Vou dar um forte a dança aí pra galera Vou jogar um forte a dança aí Já estou para o ônibus Vero Dom da banda, a dança aqui ónibus Vero Vero, ano, 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 ano Vero, ano, ano queijo